Olha, estou de volta para falar sobre os seus direitos. Tem muita gente que sonha, né? Sonha com a casa própria, ter um apartamento, uma casinha aí para chamar de sua. Depois muda para esse imóvel e depois de um tempo que acontece, começa a aparecer aí a dor de cabeça, né? Por quê? Os problemas estruturais ou de acabamento podem surgir no imóvel. Bom, a quantidade de reclamações desse tipo tem aumentado muito na região de Arassatuba, por isso a gente tem algumas orientações para você aí de casa. Os cupins estão destruindo os batentes das portas. A Márcia precisou trocar a porta de entrada por causa do problema. E não para por aí. Tem rachaduras na parede e marcas de inundação no apartamento. Já sofri três inundações, não só eu, como os outros meus vizinhos. Foram três. Véspera de ano novo, chego na minha casa, está aí tudo inundado. A água da chuva entrava nos apartamentos que ficam no térreo daquele bloco, aqui no ponto mais baixo do condomínio. E o sistema de captação de água da chuva feito pela construtora não era suficiente. Daí, para não sofrer mais com as inundações, os moradores tiraram dinheiro do bolso e construíram galerias. Uma delas é essa aqui, que custou cerca de 15 mil reais. O povo não aceita, porque é uma coisa que eles compraram que era para resolver os problemas. Mas os problemas cada vez vão surgindo, surgindo em galerias, surgindo em esgoto, entupido, essas coisas. Então, tem vários motivos que eles ficam de ver e não resolvem. Vem o engenheiro, fala uma coisa, vem outro, fala outra e, no fim, não resolvem nada. Entendeu? Então, a gente fica naquela expectativa. Até quando nós vamos ter que aguentar esses problemas, né? Problemas na estrutura do imóvel tem sido motivo de dor de cabeça em todo o Estado. O último levantamento feito por uma empresa de advocacia especializada em mercado imobiliário mostra que, em um ano, o número de processos contra construtoras cresceu 45% em São Paulo. O primeiro passo para quem pretende procurar a justiça é registrar oficialmente a reclamação. Ele deve formalizar essa reclamação junto à construtora, apontando quais são os problemas a serem resolvidos e formalizar isso, protocolar isso junto à construtora. O proprietário precisa guardar todos os contratos e documentos referentes ao imóvel caso precise entrar na justiça um dia. E tudo o que foi combinado com a construtora deve ser registrado no papel. Outra informação importante, a compra do imóvel tem garantia que precisa ser respeitada pela empresa. Daqueles vícios que já podem ser constatados de plano, uma rachadura, um vaso quebrado, o consumidor tem até 90 dias para reclamar com a construtora, solicitando a troca, a manutenção de tudo isso. Isso deve ser feito uma reclamação formal à construtora, para que ele mostre que ele possa comprovar depois que isso foi feito dentro do prazo. Já os defeitos da construção, aqueles defeitos graves que afetam a estrutura do imóvel, já esses a construtora é responsável por essas obras, por esse reparo, por até cinco anos. Se a construtora se negar a resolver esses problemas, ela deve procurar ou o PROCON ou a própria justiça. A Raíssa já seguiu todas essas orientações. O apartamento que ela comprou há dois anos está com infiltrações no teto. A Raíssa encontrou outros problemas e luta na justiça para ter os direitos garantidos. Quando você vem, o sonho se torna um pesadelo. Se a gente fica calado, ninguém reclama, vai continuar assim. Todo mundo que vai comprando, para comprar é uma maravilha. Na hora de resolver os problemas, é um Deus nos acuda. Certíssimo, tem que correr atrás mesmo dos direitos. Técnicos da construtora que realizou a obra, estiveram no local, identificaram um foco de cupins em uma área de preservação permanente que fica perto do condomínio, que seria então o foco da infestação, segundo a construtora. A empresa alegou também que o combate à praga é de responsabilidade do condomínio, que deveria fazer manutenções periodicamente. É o que a espectadora falou. Na hora de vender, prometem mundos e fundos. Quando você precisa, a lei do pós-venda, acaba sendo essa dor de cabeça e esse Deus nos acuda. Então, vamos lá.